Música Amigos Sinanistas Invocados, estamos aqui com Bia e companhia Primeiro o nome do pai dela Felipe Guerra Felipe Guerra, a irmã Isadora Isadora e a mãe Kátia Kátia E Bia, fala teu nome todo Bia Beatriz Bezerra Guerra Pronto, olha só Bia está na final da segunda e da terceira classe Bia, como é que foi esse jogo agora com o Diego? Foi uma experiência muito boa, estava firme No segundo set eu me atrapalhei um pouco Mas no Super Time Break eu consegui voltar para o jogo, ficar firme e levar o jogo Como é ver seu pai aqui, sua mãe, sua irmã aqui num jogo desse tão pesado? É muito bom, normalmente eles não podem assistir Então eu estou muito feliz Então raramente eles vêm assistir É, eu sei disso porque quando eu era atleta, minha mãe nunca viu um jogo meu Sério mesmo Então era uma coisa, mas ela me apoiava muito Mas eu nunca consegui ver E é muito legal quando eles vêm Então isso aqui eu vou dizer para você que eles Puxe eles para eles acompanharem você E é para vir papai Papai, fala aí um pouquinho aí De estar aqui hoje num jogo desse que sua filha Ah, emocionante e ao mesmo tempo a ansiedade toma conta O coração aí E a gente não pode transparecer para ela na quadra Fico ali meio ansioso, coração acelerado Mas no fim deu certo, graças a Deus Você joga tênis também? Jogo tênis, mas nível muito baixo Qual classe? Quarta classe Quarta classe, você joga quarta classe também? Vamos qualquer dia marcar o jogo nós dois aí Olha só, parabéns Bia Eu vou vir fazer teu jogo na final Aí a gente fala mais Hoje vamos deixar na expectativa aqui a galera Sua esquerda é muito massa Muito massa mesmo Gostei demais do seu jogo Parabéns Bia, valeu Até amanhã na final Até amanhã